Esse momento agora o almoço aqui no encontro, o quarto encontro da Confraria Freixeriense nessa manhã de 9 de setembro de 2023, aqui no Balneário Nivane, presença de muitos filhos da terra prestigiando aqui o quarto encontro da Confraria Freixeriense. A hora boa agora é a hora do almoço, resíduo especial do canal Morão Publicidades e Eventos. Obrigado. 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 Obrigado.